O que é isso? Um papo pra você, vem cá pra mim Um papo pra você, vem cá pra mim Um papo pra você, vem cá pra mim Uhul, uhuléi, uhuléi, um saltadão, um saltadinho, doutora pra você em cas один Veio novinha! O saltadão, um saltadinho, eu doutora pra você em cas другие Eu doutora pra você em cas Candy Eu doutora pra você em cas spikes Eu vou pra você entrar pra mim 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 Eu vou pra você entrar pra mim